Olá, falta uma semana para as aulas começarem na rede municipal e as escolas têm feito melhorias nas unidades com a verba do PTRF para receber os alunos. São pinturas, reformas e aquisições para que o ano de 2023 comece em grande estilo. Junto com os cuidados com a infraestrutura, também está o planejamento pedagógico. Na semana passada, representantes da SME e das diretorias regionais de educação se reuniram para discutir as diretrizes do ano. Duas servidoras foram homenageadas na semana passada pela Prefeitura de São Paulo, em um evento no Teatro Municipal. A professora Fernanda Silva dos Santos, pelo trabalho antirracista que faz com as crianças na MEI Cidade Adhemar III e a nutricionista Andrea Wang Catalani, que possui experiência em formar escolas como espaços de educação alimentar e nutricional. E para finalizar, olha que legal, 60 muros de escolas da rede já foram grafitados pelo artista e ex-professor Patrick Toledo, que possui o projeto Graffiti School. Com a ajuda de outros artistas renomados do grafite e participação da comunidade, PEC, como é conhecido, capta a essência, a escola e transforma em arte, dando mais vida e cor aos muros das unidades. A próxima a receber a intervenção, será a MEI Professora Lucília de Andrade Ferreira, da DRE Guaianazes. O boletim de hoje foi gravado no pátio da MEI Maria Montessori. Por hoje é só, e até a próxima!